Música Um sonho de luz, conduz e repuz o ar Eu sei o que faz você brilhar Sentei nessa areia pra te olhar A mais linda desse céu Tirando em meus olhos sem parar Linda estrela do mar, vem sorrir, vem dançar Linda estrela do mar Linda estrela do mar, vem sorrir, vem dançar Linda estrela do mar Em tudo o que me faz bem Um laço infinito de paz Um sopro que envolve o meu lar Magia no ar, sorrindo em meus olhos Vou te contentar, seus braços me tiram pra dançar Linda estrela do mar, vem sorrir, vem dançar Linda estrela do mar Linda estrela do mar, vem sorrir, vem dançar Linda estrela do mar A linda estrela do mar Vem sorrir, vem dançar Linda estrela do mar A linda estrela do mar Vem sorrir, vem dançar A linda estrela do mar 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 Vem din an Los Em Amado Municipal Sal clicked 할